Vamos hoje abordar o módulo 5 do curso Conceição e Implementação de Políticas para a Promoção do Nexo Paz, Segurança e Desenvolvimento na Célera Implementação dos ODS em África. Este módulo versa sobre os desafios à implementação do Nexo e questões emergentes e foi preparado pelo Dr. Gaston Gourou. O Dr. Gaston Gourou foi o co-diretor do curso na sua primeira edição e eu sou Rita Carneiro, a tutora do curso para os lusófonos. Uma breve introdução. A Agenda 2063, adotada a 31 de janeiro de 2015, na 24ª Assembleia Extraordinária de Chefes de Estado e de Governo da União Africana, em Addis Abeba, é um conjunto de iniciativas propostas e está em fase de implementação. São objetivos da Agenda o desenvolvimento económico, a integração política, o aperfeiçoamento da justiça e da democracia, o estabelecimento da paz e da segurança, o reforço da identidade cultural e dos ideais pan-africanos, a igualdade de género e a independência política de forças externas. A pandemia de Covid-19 surge num momento em que a situação de vários países africanos se apresentava promissora. No início de 2020, o continente encontrava-se bem posicionado relativamente ao progresso de desenvolvimento económico, na perspectiva de um aumento de 2,9% em 2019 para 3,2% em 2020 e 3,5% respectivamente em 2021. Registou-se um progresso significativo nos indicadores relativos à saúde e à redução da pobreza. O primeiro caso confirmado de Covid-19 no continente data de 4 de fevereiro de 2020. A 13 de maio, registam-se casos confirmados nos 54 países, dados da Organização Mundial de Saúde em 2020. A partir de 18 de maio de 2020, o vírus infeta 4,6 milhões de pessoas, com uma taxa de mortalidade mundial de 311.847. À mesma data, os respectivos números apontaram para 84.183 casos confirmados e 2.739 mortes, no continente africano. Grande parte dos países africanos reagiu rapidamente através da imposição de quarentenas, isolamento e fecho de fronteiras. Os objetivos deste modo. Identificar os principais desafios enfrentados pelos países no tocante à implementação da abordagem do nexo. Prover meios de resolução para cada desafio identificado. E destacar as consequências do Covid-19 em determinados países e o respectivo impacto nos ODS e na Agenda 2063. Os desafios à implementação do nexo. Quais são os problemas mais frequentes? Apoio orçamental e financiamento fragmentados. Questões ligadas à vontade política e às decisões dos agentes envolvidos. Instituições fragilizadas. Lacunas de comunicação e coordenação. A ausência de uma abordagem inclusiva de todos os setores governamentais. A ausência de uma estratégia focalizada e ou de uma planificação estratégica e de capacitação humana. Dívida e ausência de gestão financeira de risco. A ausência de uma liderança participativa e com responsabilidades definidas. Falta de apoio da sociedade civil e do setor privado. Segundo Van Zaten et al. Em 2020, the success of the SDGs depends on solving Nexo's challenge. O sucesso dos ODS depende de solucionar o desafio do nexo. O sucesso do nexo depende largamente do desenvolvimento socioeconómico e do empoderamento local. A localização implica, por sua vez, a transição do que é externo e internacional para o que é nacional e local. A localização não deve ser vista como uma alternativa barata e ad hoc ao desenvolvimento. Se encarada com a devida seriedade, esta inovação pode implicar-se inicialmente custos elevados, mas que valerão a pena para a promoção da efetividade e empoderamento locais. Quais são os desafios? O apoio quanto ao apoio orçamental. Em vários países africanos, a ajuda externa ao desenvolvimento representa grande parte da despesa pública. Neste sentido, a gestão dos fluxos financeiros externos é um fator de peso que afeta a qualidade das políticas e processos orçamentais em África. A vontade política. A vontade política está ao serviço do desenvolvimento da economia. Political will is the incentive to follow through unstated commitments and laws. A vontade política é o incentivo a seguir na declaração de leis e compromissos, afirma Jennifer Cook, diretora de programas para a África no Center for Strategic and International Studies em Washington. Os conflitos. Muitos dos atuais conflitos têm origem nas possibilidades de ganhos políticos ou financeiros, onde grupos armados lutam por preciosos recursos minerais, pela imposição da sua ideologia ou pela resolução de diferentes. Outros desafios. A instabilidade e segurança. Cerca de 16 países africanos são em permanência assolados por conflitos armados persistentes. Cada conflito tem origens específicas, algumas óbvias. A primeira, o papel da governação. Desigualdades sociais e económicas. Sete em cada dez países onde se registram as maiores desigualdades são africanos, a maior parte do sul do continente, de acordo com o Banco Mundial em 2016. Passamos agora a um resumo dos estudos de casa em África. Abordamos o primeiro, a Somália. A governação local e a necessidade do nexo triplo, Medinilha e Tola, em 2019. A concretização de uma solução sustentável requer a transição de uma forte dependência da ajuda humanitária para a abordagem do nexo. O desafio é a ligação entre a ajuda humanitária a curto prazo e a cooperação para o desenvolvimento a longo prazo. As abordagens do nexo não podem ser implementadas de cima para baixo, numa hierarquia descendente, sendo que a localização do nexo pode robustecer conceitos políticos considerados como abstratos. Os esforços do apoio internacional deixam de estar exclusivamente concentrados no Estado, passando, portanto, por um reavivamento do desenvolvimento local e da provisão de serviços básicos. A falta de consenso implica manobras de resolução política a partir de compromissos das diferentes partes envolvidas, elemento que, por sua vez, implica a pacificação da elite política paralelamente à construção do Estado. A construção da paz torna-se no elo mais fraco do nexo triplo, se se concentrar apenas na paz e na segurança, sendo que se deve estruturar pela abordagem de baixo para cima a pirâmide invertida, social e relacionamento orientada, mesmo que a paralela às intervenções de segurança. A coordenação de esforços entre as intervenções setoriais é essencial para reforçar os ganhos obtidos. a falha na perceção de uma abordagem integrada de baixo para cima a pirâmide descendente. A abordagem do nexo no Mali falhou deploravelmente. Apesar dos esforços de implementação da abordagem do nexo triplo enviados pela ONU, União Africana, União Europeia e CDAO, três falhas foram identificadas. A ausência de uma visão de longo prazo no apoio ao governo do Mali relativamente à provisão de segurança e serviços, priorização da segurança em detrimento da construção da paz a longo prazo, sobretudo da parte dos agentes envolvidos, a exclusão dos agentes locais por parte dos agentes internacionais na planificação e implementação de processos. Segundo Tronquetol, a falha ficou adversa à atenção excessiva sobre a segurança. Uma relação tumultuada entre os agentes humanitários internacionais e os parceiros locais, gerada pela ausência de compreensão do contexto cultural e das sensibilidades políticas, a que se juntou uma assinatria persistente das relações de poder na ausência da promoção do empoderamento local. De acordo com Tronquetol, nas lições aprendidas, cautela sobre a pressuposição de que o desmantelamento de asilos burocráticos redunda na maior efetividade de atividades altruístas que, apesar das diferenças, se afigurem compatíveis, ao invés do argumento de que agentes de domínios específicos deverão adotar uma atitude mais introspectiva relativamente aos objetivos do trabalho de cada um. A situação maliana não representa uma implementação apropriada do nexo, na medida da inexistência de uma ligação efetiva dos pilares à abordagem genuína e consistente do nexo. Mais um estudo de caso. O Sudão do Sul. A localização e o nexo do nexo. Os líderes religiosos são miúdo considerados como fontes de credibilidade e reconhecimento, o que pode ser utilizado como lobby para apoio da comunidade internacional e como instrumento de negociação de paz entre comunidades étnicas beligerantes. Dois exemplos positivos da implementação do nexo. A Caritas do Sudão do Sul providenciou resposta humanitária, ações de capacitação e programas de desenvolvimento, além de apoiar iniciativas de construção de paz a partir de emissões de rádio. A ajuda da Igreja Dinamarquesa e os respectivos parceiros, implementaram o projeto intitulado Generating Sustainable Livelihoods and Leadership for Peace, promovendo resultados interligados e de longo prazo. Criação de meios resilientes de subsistência e de segurança alimentar. Coesão social e resolução pacífica de conflitos. As ONGs são a miúdo criticadas pela implementação de projetos de curto prazo, na ausência do impacto definido, deixando resquícios de projetos incompletos no término da missão, em detrimento da comunidade local. Temos agora algumas hipóteses de resolução para cada conflito identificado. As ações devem ser comunicadas, integradas e coordenadas, no respeito pelos diferentes papéis e identidades dos parceiros. Um financiamento flexível e uma programação adaptada permitem um nível de resposta mais dinâmico e apropriado através da promoção de ciclos rápidos de aprendizagem e de uma gestão maleável, de acordo com o Medina e Lietol em 2019. Uma tipologia rigorosa de agentes locais é tida como fundamental na medida da distinção entre os grupos de comunidades mulheres, associações religiosas ou autoridades tradicionais, por um lado, de grupos de organizações da sociedade civil, formalizadas e financiadas, por outro. Os agentes, neste caso os líderes religiosos, que trabalham em todos os pilares, têm auxiliado na minimização da fragmentação interna e na manutenção da paz, no cumprimento dos processos pais do higado, através de campanhas de mensagens e de consciencialização de uma construção da paz a nível das comunidades e no progresso de uma abordagem de paz de pessoa para pessoa. Barak e Milton, em 2020, reconhecem que to fulfill its potential is required not just an imminent shift of resources to local actors, but also a much more sustainable long-term approach to nurturing local capacities, ou seja, preencher, para preencher o seu potencial, requer não apenas a modificação iminente entre os recursos dos atores locais, mas também uma forma mais sustentável, uma abordagem mais sustentável a longo prazo para alimentar as suas capacidades locais. The Wolf and Wilkinson propõem o maior reconhecimento do papel e valor dos agentes das religiões locais, no reforço das redes e relações que é muito beneficiarão o Nexo Triplo. Passamos agora ao impacto do Covid-19. Perfeito, relativamente aos resultados do inquérito que agora vos apresentamos, referem que as seguintes respostas às questões. Na sua opinião, qual foi o efeito do Covid-19 no seu país? Em resumo, o maior efeito negativo significativo, em primeiro lugar, o desenvolvimento, segundo lugar, os direitos humanos, questões humanitárias, as interligações, paz e governação. Por ordem, da mais importante à menos importante, qual a maior resposta que não afetou? A paz, a seguir a governação, depois o desenvolvimento, as interligações, as questões humanitárias e os direitos humanos. Qual o maior efeito negativo limitado? Em primeiro lugar, as interligações, questões humanitárias, governação, direitos humanos, paz e desenvolvimento. Relativamente a um efeito positivo limitado, em primeiro lugar, a governação, as interligações, questões humanitárias, paz, direitos humanos e desenvolvimento. O maior efeito positivo? As questões humanitárias obtiveram uma maior pacificação comparativamente às outras áreas, onde todas obtiveram uma resposta. Passamos agora a algumas recomendações relativamente ao caso do Ruanda. Aumento da autossuficiência relativamente às sementes de cultivo. Modernização da produção agrícola. Aumento do valor acrescentado dos produtos agrícolas. Aumento da capacidade nacional do processamento alimentar. Apoio ao setor industrial, através de um acesso melhorado às matérias-primas brutas a baixo preço. Maior alinhamento dos currícula de formação EPTV às necessidades do mercado de trabalho. Promoção de capacidades tecnológicas e de inovação, através de programas e formações EPVT. O caso da Angola. Aumento da autossuficiência relativamente às sementes de cultivo. Modernização da produção agrícola. Aumento do valor acrescentado dos produtos agrícolas. Aumento das competências de recursos humanos e realinhamento da organização. Maior atenção ao cliente. Distribuição de ferramentas técnicas e digitais. Promoção de capacidades tecnológicas e de inovação, através de programas de formação educacional. Maior alinhamento dos currícula de formação EPVT às necessidades do mercado de trabalho. Criação de processos mais eficientes e agilizados nas cadeias de fornecimento alimentar. Recapacitação de recursos humanos para o desenvolvimento de competências no âmbito do novo modelo operacional. Reorientar o plano de desenvolvimento para atividades de trabalho intensivo. Quais as principais conclusões? Em primeiro lugar, a análise das lacunas revela que os maiores desafios consistem no apoio orçamental e financiamento fragmentados, somados à vontade política, às divisões entre os agentes e às instituições fragilizadas. Os participantes no estudo proclamaram em uníssono a aspiração por uma África próspera, estruturada sobre o crescimento inclusivo. Seguindo-se à África da boa governação, à África pacífica e segura, ligada a uma África cujo desenvolvimento é centralizado nas pessoas. O maior obstáculo para a África que todos queremos e para o cumprimento dos ODS é o conflito, instabilidade e insegurança, a que se somam as desigualdades sociais e económicas e os desafios políticos. A complementariedade destes desafios confirma a magnitude da tarefa e a necessidade da intervenção para uma nova abordagem. O COVID-19 foi identificado como o maior desafio ao progresso das interligações. Muito obrigada. Encerramos o módulo 5.